Para fugir de juros altos, muita gente tem optado por trocar uma dívida por outra. Em um ano, o número de pessoas que fizeram isso dobrou. A troca de uma dívida de um banco para outro tem se tornado uma prática comum para aqueles que buscam uma outra instituição financeira, a fim de reduzir a taxa de juros. Somente em 2017 foram mais de 2 milhões de pedidos de mudança, uma alta de 93% se comparado a 2016, segundo o Banco Central. O economista Edi Santos explica que a medida permite que os clientes negociem taxas e solicitem a transferência da operação de crédito, como empréstimos e financiamentos. Essa portabilidade bancária veio num momento até interessante para os consumidores das redes bancárias de uma forma geral. O cliente está há muito tempo dentro de um relacionamento com o Banco X e precisa de alternativa mais acessível. Os bancos acabam se competindo entre si e o grande alvo dos bancos é o cliente. Então acaba, às vezes, ofertando para o cliente condições mais acessíveis para que esse cliente saia do Banco A e venha para o Banco B. Porém, nem sempre é tão fácil realizar a troca e o consumidor acaba tendo que acionar o PROCON. É direito do consumidor poder fazer novas pesquisas quanto às linhas de crédito e verificar se tem uma taxa de juros mais barata em outra instituição financeira. Havendo essa taxa de juros mais barata, o consumidor tem o direito de transferir o seu crédito, o seu financiamento de um banco para o outro. Ele deve procurar a nova instituição bancária, essa nova instituição fará a quitação do banco anterior e fará os créditos com esse consumidor. Os especialistas alertam que é necessário ficar atento a todos os detalhes antes de realizar a troca. O primeiro passo é ele olhar para essa instituição e fazer uma pesquisa, ver qual é o nível de reclamação de clientes com este banco. Por exemplo, verificar o PROCON qual é o índice de reclamação. Existe um site muito fácil de pesquisar que é o Reclame Aqui, para ver qual é o índice de insatisfação ou satisfação dos clientes. E se for uma oferta de uma compra de um banco que quer comprar a dívida desse banco, desse cliente, para levar para uma outra instituição, o cliente tem que analisar tudo. Contrato, parcela, taxa efetiva de contratação, taxa de inadimplência, ou seja, uma possível renegociação dessa dívida. Ou seja, tem que ter vantagens e benefícios.